Olá, tudo bem com vocês? Olha onde estamos, olha onde trouxe mamãe, no santuário de Nossa Senhora de Fátima, realizando o sonho dela, tá frio, tá todo mundo de luva e de tudo porque tá frio, tá frio né, Bem? Já chegamos faz um tempinho, elas vieram de autocarro, de ônibus, aí é uma outra opção de vir, não cabe todo mundo no nosso carro né, já assistimos uma missa ali na capelinha das aparições, então agora é que a gente vai começar a visitar todo o santuário aqui com elas, então pra quem não quer alugar carro, por exemplo, que vem a Portugal de turismo né, a passeio, existem sempre as opções dos autocarros, dos ônibus, e existem algumas empresas, não é só a Flixbus, a Flixbus eu acho que é uma das mais famosas, que é conhecida por ter preços baixos, mas nesse caso delas aqui eu pesquisei no site da Omni eu acho, vou deixar aqui na descrição pra vocês, e tava mais barato do que vir pela Flixbus, a Flixbus eu acho que ia dar mais de, ia dar 22 ou 25 euros e de volta, e elas pagaram 17 euros e de volta né, então por outra empresa, que eu não lembro o nome, é, então acho que vale a pena fazer a pesquisa sempre sabe, não ir só pelo que tá mais famoso assim, e claro buscar fontes e sites confiáveis pra comprar os bilhetes. Ó, aqui é o terminal rodoviário de Fátima, a gente veio até aqui com elas, elas desceram aqui, é só pegar essa rua reta em frente e ir pra lá, o santuário é ali no final dessa rua, então é bem pertinho pra quem vem de ônibus. Ali tá as duas fazendo fotos, muitas fotos, saímos agora aqui da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, da original da primeira, e aí eu tô contando tudo pra elas aqui, a história pra vocês, se vocês quiserem ver eu vou deixar o vídeo aqui, do primeiro dia que a gente veio, primeira vez, e aí tem toda a história, aqui é onde eles fazem as celebrações quando tem as datas né, importantes, tipo 13 de maio, e aí ali é a capelinha das aparições, e lá atrás a igreja nova, e aquele faixa ali, aquele tapete onde as pessoas pagam as suas promessas, vamos descer aqui e fazer esse caminho aqui com elas. E aí o André levou elas de manhã na estação né, pra pegar o autocarro ônibus, na verdade na estação de caminhonagem de Braga, e ele vai até Lisboa, então eles fazem alguns roteiros assim, e aí você faz meio percurso né, então enfim, você escolhe no site de onde pra onde você quer ir. Então elas fizeram ali de Braga até aqui o... a estação rodoviária aqui de Nossa Senhora de Fátima, aqui de Fátima né, da cidade de Fátima. E de onde desce, na paragem ali do autocarro até aqui o santuário, dá em torno de 7, 10 minutinhos a pé caminhando, então é tranquilo sabe, é tranquilo. Agora, se você vier de comboio por exemplo, a estação do comboio é um pouco mais distante, aí vai andar um pouco mais, ou tem que pegar um Uber por exemplo, pra chegar até o santuário, então eu acho que pra o santuário de Fátima a melhor opção ainda são os autocarros. Agora elas estão na lojinha, ó, escolhendo as imagens da Nossa Senhora de Fátima pra levar pro povo lá de Joinville, o padre da igreja quer, as amigas todas querem, e aí tem de vários valores, 8,50, 6,50, 5, 3, essa é 14 maior, mais bonita, tem os detalhes ali pintado, tem maiores ainda lá pra trás, lá em cima tem maiores. E também uma infinidade de terços, muitos terços, de todos os tipos, e a partir de 1 euro até 8, 9 euros, assim. Eu tenho um desse daqui, ó, eu acho tão bonito esse, esse é 5,50. Ó, aqui é pra fazer a queima das velas, então ali atrás tem pra comprar, mas qualquer lojinha ali fora tem velas pra comprar, você pode trazer também, e aí coloca lá pra queimar. Hoje inclusive não tem fila, mas geralmente tem filas grandes assim pra queimar velas. Vai acender a sua vela? Uhum. Nós somos na lojinha, e agora a gente vai almoçar, já são duas e meia da tarde. Eu aqui falando que a minha mãe já até chorei já. Nossa, é uma emoção muito forte, dá vontade de morar aqui, de verdade. Quando eu coloquei meus pés aqui, nesse lugar santo, sagrado, eu senti uma paz enorme, assim, uma alegria no meu coração. Porque realmente eu senti a presença de Nossa Senhora de Fátima aqui. E ainda junto com a minha filha, eu gerro meus netos, sonho realizado. Posso até morrer. Não pode? De se emocionar mesmo. Em 2020 foi a primeira vez que a gente veio, eu, André e o Bernardo. E eu falei nesse vídeo, né? Falei, nossa, como eu queria. Poder trazer a minha mãe. E eu trouxe. Eu trouxe. Tem um pedido ainda que eu fiz nesse mesmo ano, que ainda não se realizou. Mas, eu tenho certeza que Nossa Senhora vai atender. A primeira vez que a gente veio, a gente saiu do santuário aqui, desceu essa rua e almoçou num restaurante mais ali embaixo, chamado Daniel. Hoje a gente vai descer pra esse lado de cá, ó. E é bem em frente aqui às outras lojinhas, né? Que fica do lado de fora do santuário. A gente vai pro lado de cá, que a gente não foi ainda. Aqui tem mais lojas, mais lojas. E aqui tem um café, que parece bem bom. Acho que a gente vai parar por aqui. Aqui a gente vai comer aqui mesmo, eu acho. Eles têm desde tostas e lanches, francesinhas, saladas, massas. Tem opção vegetariana, pratos quentes. Tem carnes, peixes. E é também pratos pra partilhar. Elas pediram aqui, ó. É um pão recheado de alho. É um creme de alho com bacon. Isso aqui tá muito bom. Bem gostoso mesmo. Vem com pãozinho também. Pediu um arroz de gambas aqui. Tá bem bonito, hein? E o André pediu um bife de atum braseado. Almoçamos. A comida estava excelente. Demorou um pouquinho, mas estava excelente. Assim, olha, muito melhor. É a Polo Café, né? O nome. Eu deixo aqui embaixo. Mas muito melhor do que o Daniel, que a gente foi na outra vez. Agora a gente veio com elas nessa área aqui, ó. Porque é tudo lojinha. Tudo lojinha. Porque elas lembraram de comprar mais uma santinha. Então elas vão comprar ali. Viemos ver a aldeia dos pastorinhos. Mostrar a casa onde eles moraram. Falta visitar a Casa da Lúcia. Vamos ver se dá pra visitar. Nós estivemos aqui em fevereiro do ano passado, acho que foi, né? Com os nossos compadres. E a Casa da Lúcia estava em reforma. Então não entramos. Elas estão na lojinha. E enquanto elas visitavam, como a gente já conhecia, eu cheguei a entrar na primeira casa do Francisco e da Jacinta. Na outra casa não entrei. Porque alguém aqui ficou com muita fome, né? Então a gente ia momento assim... Aonde dá? No lugar que é possível. Viu? E se mamou aqui na Casa dos Pastorinhos. A Casa Museu e a Casa da Lúcia aqui ainda estão em reforma. E a gente vai lá atrás, onde tem a aparição do anjo. Aqui, pra visitar o local onde eles moraram, né? Onde eles viviam. Tem a aparição do anjo. Tem pro outro lado também, que a gente nunca foi. E a gente quer ir. Inclusive tem um caminho que você pode fazer. Uma peregrinação assim, pequena e tal. E a gente quer fazer ainda, né? Quer voltar pra fazer. Mas é engraçado que sempre que a gente vem pra cá, a gente acaba vindo mais tarde. E se perde no horário, assim. Porque é um lugar muito bonito. E de muita paz. Então tu relaxa, sabe? Tu quer aproveitar cada segundo do lugar, assim. Do momento. Mas tem muita gente que vem e vai só até o santuário, sabe? E vale muito a pena vir aqui, na aldeia dos pastorinhos. Eu acho que faz parte, assim, do conjunto, assim, sabe? Da visita. Você vir até aqui e poder sentir também um pouquinho do lugar onde eles nasceram, né? E viveram. Esses que foram tão importantes, né? Nessa história toda. E dá pra ver, assim, porque na casa, por exemplo, da Jacinto e do Francisco, tem umas placas na parede que tem depoimentos e frases, né? Frases da Lúcia, frases dos vizinhos falando que não sabiam que eles tinham, mas eles tinham, assim, algo muito bom na alma. Então, meu, você poder ver isso de perto é fantástico. E vamos pra casa? Vamos pra casa, meu amor. Vamos pra casa? Vamos pra casa. Vamos, mano. Vamos pra casa? Vamos pra casa. Vamos. Vamos pra casa? Vamos. Então vamos. Vamos, gente. Tchau. Eeeeee